Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje, fique por dentro dos espetáculos Etnias e Sol que Gira. A gente ainda confere uma reportagem sobre as exposições em cartaz no Instituto de Arquitetos do Brasil. E agora falamos sobre o edital Juntos pela Cultura, lançado pela Secretaria da Cultura do Estado. O edital do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, tem investimento de 3 milhões em 67 projetos. E a gente recebe aqui a Erika Lewis e o Lucas Bender para falar da iniciativa Tudo Bem. Tudo ótimo, a gente que agradece o convite. Pois é, a comunidade cultural a cada nova edição do FAC fica muito ansiosa, né? Afinal de contas, são quase 3 milhões de reais de investimento. Em que linhas de projetos esses recursos vão ser aplicados? Então, o edital Juntos pela Cultura está com as inscrições abertas até o dia 4 de julho, em três grandes categorias. Um milhão de reais para circulação, um milhão para inovação cultural, que é onde a gente espera projetos inovadores com interface de mídias digitais. E ainda uma terceira categoria de programação continuada e equipamentos culturais. Para aqueles espaços públicos ou privados que não conseguem manter a sustentabilidade de atividades ou a manutenção disso durante um grande período. Então, o governo aporta aí para que pelo menos quatro meses esses espaços tenham uma programação continuada. Interessante pensar que é um fundo que ele não só fomenta, mas ele também faz com que atividades que estão acontecendo se mantenham, né? Se mantenham, sem dúvida. A sustentabilidade desses espaços, formação de público, é muito interessante. Lucas, e fazer um projeto, todo um processo para se inscrever no edital, sempre muito difícil, né? São muitas questões a serem avaliadas, detalhes no edital. E para isso vocês desenvolvem oficinas que capacitam os produtores culturais para poder preencher e participar do edital. Como é que vão ocorrer essas oficinas? Exatamente. A gente tem já uma oficina programada, já com inscrições abertas, dia 10, na próxima quarta-feira. Vai ser na Casa de Cultura Mário Quintana. As inscrições já estão abertas, várias pessoas já estão procurando para se inscrever. É um evento que a comunidade cultural já está acostumada. A gente já faz, geralmente, em vários editais, a gente faz esse acompanhamento. É uma oportunidade da comunidade cultural tirar as dúvidas no local, diretamente com a gente. Entender esses detalhes do edital, que é sempre um pouco complicado para quem não está muito acostumado. E mesmo para quem está acostumado, tem algumas coisas que mudam de edital para outro, né? Então, é uma oportunidade bacana o pessoal entrar em contato com a gente. Legal. Vamos falar, então, um pouquinho sobre cada categoria, né? Uma primeira categoria, apoio à produção e inovação cultural. Vão ser disponibilizados um milhão para 20 projetos, né? O que seria exatamente essa inovação cultural, Lucas? Na verdade, um milhão são 20 vagas para pessoas físicas, mais sete para pessoas jurídicas, dentro dessa finalidade. Em todas elas, o objetivo é o mesmo, como a Erika falou, é dar oportunidade de uma criação de algum bem ou serviço cultural novo, inovador, né? Que ainda não tenha sido feito. Então, a oportunidade de fazer alguma coisa que valorize o processo criativo, o trabalho autoral criativo, em busca de uma inovação mesmo cultural. Então, e só para completar, as 20 vagas de pessoa física é um valor de 25 mil reais, quatro vagas de pessoa jurídica é um valor de 50 mil reais, e três vagas de pessoa jurídica é um valor de 100 mil reais. É importante lembrar aqui a questão das áreas. Tipo, as áreas são indiferentes, a área cultural na qual você vai aplicar a sua inovação, né? Exatamente. Pode ser audiovisual, teatro. Ela é aberta a todas as áreas. É, é um edital bem transversal, em todos os segmentos estão contemplados, né? E a gente espera aí novas linguagens, estamos apostando na criatividade aí dos produtores culturais gaúchos. É legal também porque essa possibilidade de fazer um projeto que muitas vezes não se enquadra, né? Exato. Numa categoria. E aí tu diz, ah, não é nessa categoria, não é nessa também, não é nessa também. Quer dizer, essa é uma categoria que amplia o leque de possibilidades. As outras categorias, né? A gente acabou falando sobre as outras duas. Perfeito. A outra é de circulação, de produtos e serviços já prontos, que estejam nessa etapa de circular. São 20 contemplados também, com 50 mil reais cada um. E a terceira categoria é aquela dos equipamentos culturais de uma programação continuada. Também vão ser 20 beneficiados, com 50 mil reais cada um. Então, um milhão por categoria. Esse edital de circulação é interessante pensar para artistas, músicos também, tem uma utilização bem interessante. Isso pensar em questões de turnês, circulações, circular pelo Estado. Mas já tem que, com isso meio mapeado e apresentar para vocês. Bom, as oficinas de formação também ajudam nesse sentido. Mas a ideia é já, mais ou menos, mapear e pensar em como fazer isso. E essa circulação é somente pelo Estado ou também pode... Pode ser em outro país, pode ser em outro Estado ou em outro município do Rio Grande do Sul. Uma exigência que circule por pelo menos dois corédias, que são regiões do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a exigência mínima, circular em duas regiões diferentes. Mas pode ser centralizado também. O apoio à programação continuada em espaços culturais. Quer dizer, há muitos grupos de teatro, dança, de música, ateliês de artistas, que têm um espaço já configurado, que têm uma relação de programação já íntima com a sociedade e a comunidade cultural. E esses espaços, muitas vezes, eles têm algumas deficiências de equipamento, ou seja, de iluminação, de projetores de vídeo, enfim. É uma maneira também de colocar um olhar do Estado sobre esses espaços que não estão a cuidado do Estado? É, sim. E também a intenção do governo de ajudar na manutenção de atividades permanentes nesses espaços. A gente sabe que, às vezes, é difícil a sustentabilidade desses espaços. Então, a gente espera que esses 50 mil reais possam ajudar, por pelo menos, o mínimo que ele tem que cumprir de atividades é quatro meses. Se ele conseguir fazer mais, que bom. E aquela plataforma dos festivais, que eram também uma plataforma interessante em algum dado momento, ela foi substituída por essa questão da circulação? Ou algumas diferenças do formato antigo para hoje? O que nós temos, algumas novidades? Ou deixamos de contemplar alguma coisa? Como é que está nesse sentido, assim? Na verdade, a plataforma é geralmente contemplada em outro edital. Esse edital, ele já é uma... já tem finalidades que estão consolidadas pela comunidade cultural. Ele já acontecia em editais passados. A produção e a inovação cultural, a circulação e a programação continuada. A comunidade cultural está acostumada com essas finalidades. Elas já existiam em editais passados. A questão da inovação que a gente está trazendo agora nesse edital, já no Sonora, que encerrou nessa semana as inscrições, e continua essa inovação, é a questão da prestação de contas, que é mais simplificada, porque não entra na parte financeira. A prestação de contas vai ser do relatório físico do projeto. Ele vai comprovar que ele realizou o projeto exatamente daquela maneira que foi aprovado. Ele vai receber primeiro uma parcela de 75% no início do projeto, no plano de trabalho. Depois comprova a realização do projeto e recebe a segunda parcela de 25%, sem a necessidade de comprovação financeira, a princípio. Você citou agora o FAC Sonora Musical, que encerrou. Já as inscrições, a gente tem um balanço de quantas pessoas... Encerrou agora na quarta-feira, no dia 2 de junho, e tivemos 62 inscritos para 7 vagas. Agora começa a fase de habilitação, e depois a comissão julgadora é quem vai nos dizer quais são os 7 felizados. É sempre bom lembrar, tipo, esse setor tão importante, tão dinâmico, que é a questão de pensar a economia da cultura, né? Pensar justamente que a cultura move uma cadeia produtiva muito grande, e que às vezes a gente pensa num artista lá na ponta, mas não sabe o que está por trás, e isso realmente movimenta, não só um capital cultural do Estado, mas também um capital financeiro dentro do Estado. Sem dúvida, é enxergar a cultura como um vetor de desenvolvimento econômico mesmo. Estamos indo por esse caminho. Legal. Lembrando então que a oficina Juntos pela Cultura acontece agora no dia 10 de junho, a partir das 8h30 da manhã, lá no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, Rua dos Andradas, 736. Inscrições pelo e-mail imprensa.culturars.gmail.com Obrigado, Érica. Obrigado, Lucas. Obrigado. 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 O espetáculo SolQueGira.doc está em cartaz todas as quartas-feiras deste mês, na Sala Álvaro Moreira. A montagem integra a programação do projeto Novas Caras, realizado pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre. A gente conversa agora com a diretora e produtora do espetáculo, Joyce Rossato. Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Bom, no nome já entrega parte da pesquisa, né? Tipo, é um teatro documentário. Sim. A gente conheceu o material da Lídia e quis reconhecê-la como autora. Mas quando a gente começou a pesquisar ela, a gente descobriu que os dados biográficos dela eram muito interessantes e todo mundo que ela movimentou em torno da criação dela. Então, a gente iniciou essa pesquisa, descobriu o que era o teatro documentário, como a gente se identificava com ele, como a gente juntava com a Lídia, que era uma autora que não é conhecida, que faleceu alguns meses antes da gente começar o processo. Então, é, o nome do espetáculo entrega a pesquisa e coloca o que a gente viu dela, que é essa pessoa solar, assim, que... E qual é essa característica da qual vocês estão se relacionando com o teatro documentário? Como é o teatro documentário feito por vocês? Do que a gente entendeu do teatro documentário, a gente assegurou para nós um exercício de colocar no palco uma memória social, alguma voz que podia ter ficado invisível, uma pessoa que é também uma artista, que não teria sido nomeada por outras pessoas de outra forma, pela condição dela, dela ter sido uma pessoa que descobriu a escrita com 60 anos. Com 60 anos, ela se viu escritora e se descobriu escritora, foi atrás de publicar o livro, publicou dois livros, articulou pessoas ao redor dela. E ela era uma senhorinha, ela fazia oficinas no São Pedro, oficina de criatividade, pintava também. E a gente resolveu tentar dar conta disso, de contar essa história e de não excluir o que estava em torno dela. Então, não é uma peça sobre a Lídia, é sobre o trabalho da Lídia, só que não tem como falar do trabalho sem falar de tudo que ela fez circular. Bom, a gente está com algumas imagens e essas realidades se transformaram não só na questão da composição cênica, mas também em elementos cênicos. Como disse, essas oficinas de criatividade dela são trazidas para dentro do espetáculo também, ou pelo menos referências a isso. Sim, a gente pegou a parte material mesmo. Ela pintava com erva, com alguma coisa de plantas. Então, todo o material que tem no espetáculo, ele é revestido de filtros de café, reutilizados. Então, a gente guardou por meses muitos filtros e muitos amigos se mobilizaram para guardar os filtros. Então, todo o material que tem, ele é reaproveitado e é encapado com esses filtros. É uma menção, a gente se inspirou também no Bispo do Rosário, que também tinha uma história de ser reconhecido depois, de ter um espaço de loucura por onde ele passou, muito mais do que a Lídia. E é uma voz que não ficou invisível, mas podia ter ficado, né? Foi quase, assim. Então, a gente foi se embreiando nesses lugares e de conhecer pessoas que trabalham com saúde mental. A Tânia Ghali, que destinou um dossiê inteiro no livro dela, que fala justamente de arquivo e testemunho, e a gente encontrou a coincidência do documentário também. Tem toda uma pesquisa em torno disso, de dar voz a essas pessoas e de eliminar essa coisa de quem nomeia, você é louco, você é artista, você é interno, você é paciente. Então, no momento que alguém te nomeia alguma coisa, você já não pode ser mais nada, porque alguém já te deu o laudo de alguma coisa, de algum lugar. E no espetáculo, a gente tenta pôr a Lídia, que foi uma vizinha, mas que também foi uma escritora, que foi uma paciente, que foi uma amiga. Então, ela vai permeando por esse lugar. E até o público é colocado num lugar em trânsito, entre ser público e ser participante, né? Tem uma interatividade proposta para vocês, para que a coisa também não seja tão estanque, os lugares e as posições. Não, eles estão muito próximos dela. Elas dão três passos, elas estão muito próximas deles. E eles são convidados a todo momento, está de alguma forma, segurando um fiozinho, tomando um café junto na cena. A gente vai indo, assim, até onde cada um se sente confortável, né? Mas está todo mundo bem próximo. Então, as pessoas acabam não só, tipo, testemunhando uma realidade, mas de alguma forma tentando participar ou pelo menos muito sensorial do que essa realidade foi para a Lídia. Sim, sim. E é importante dizer também que esse livro chegou para a gente e a gente tentou olhar ele como só, entre aspas, mais uma autora, né? O professor Luciano Bedim, que me deu ele e que foi amigo pessoal da Lídia. E ele não contou nada, ele só me deu o livro e disse ver o que tu faz com isso. E aí, se com isso, eu coloquei junto com os livros da Simona de Bovada, Pagu, botei com mulheres fortes, assim, reconhecidas, numa oficina de cartas, de escrita de cartas. E o retorno que os alunos deram lendo, quem é essa aqui? De quem é esse livrinho pequenininho? Ah, essa aqui que escreve texto curto. Nossa, como... Então, putz, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa, assim. Ela me deu o livro de manhã, de tarde eu levei para a oficina e já teve esse retorno. Aí eu passei para as atrizes, elas se identificaram muito também. Uma delas escreve diário, ela fala isso na peça. A Ket e a Amanda, né? São do elenco. A Ket fez o estágio dela junto comigo, então ela também se imbuiu muito desse texto, se identificou muito. Então, é um trabalho muito próximo da gente, assim, né? A gente vai falar justamente sobre isso agora, esse momento de como as atrizes estão colocadas dentro desse cenário, desse contexto, até porque elas te ajudaram muito a produzir. Uma produção conjunta, né? Sim. Sim, a dramaturgia foi feita por nós três e a gente foi mesclando as nossas memórias com as da Lídia. Mas a gente sempre foi nomeando cada cena com o que não contradizia, mas colocava duas versões, às vezes, duas opiniões, por se tratar de uma memória social. Então, tem momentos que elas mostram a cena e que elas comentam aquela cena rapidamente. Elas fazem um entra e sai na atuação. A Lídia comemorou 15 anos quando ela fez 16, por exemplo. E elas fazem toda a cena e depois elas comentam. Tá, mas não se comemora. 15 anos quando se faz 16. Então, tem esses comentários que são nossos sobre o que aconteceu, né? Então, é uma coisa processando todas as coisas também. Bom, então, Sol que Gira Ponto, Doc, quartas-feiras até o dia 24, às 24 de junho, às 20 horas, lá no Teatro Renascença, na Avenida Érico Feríssimo, 307. Obrigado pela tua presença, certo? E agora tu conhece duas das quatro exposições que integram o ciclo de artes visuais da Galeria de Arte do Instituto de Arquitetos do Brasil. As mostras estão em cartaz até o dia 13 de junho. As formas geométricas interessam ao artista Cássio Rabe, que apresenta na sala anexa do IAB a mostra intitulada Tear. Eu acho que o meu estudo é principalmente voltado para a interação das formas e das cores. E como isso reflete em quem está vendo, em quem está sentindo essa emoção, quem está tendo essa percepção, através do jogo de formas, cores e as ilusões que vão sendo criadas através das texturas, dos borrões, dos escorridos, e a diferença de materiais trabalhados. Eu acho que grande parte do meu trabalho tem influência da parte gráfica, que eu sou formado em um design gráfico. Então, tudo isso é construído a partir de malhas estruturais, que são malhas quadriculadas. Então, todos os elementos são estruturados dentro disso. Eu acho que essa linguagem acaba tendo muito o lado, a influência do gráfico. E aí, com certeza, de muitas outras coisas, desde a Bauhaus, desde teorias da psicologia, porque eu estudo muito a percepção da forma, a percepção da cor, como a gente vai interagir com isso, se relacionar com isso. As plantas, a gente está enxergando de uma forma orgânica, mas atrás disso existe toda uma construção geométrica, toda uma proporção áurea de construção desses elementos. Então, eu acho muito interessante, né? Como o que se vê, o que está por trás, o que não se vê, como que existe essa relação. Na parte material, né? Que é o que é percebido. A Sala Negra do IAB recebe as naves poéticas do artista visual Fabio Reynheimer, um casamento entre arte, design e tecnologia. Eu estou oferecendo para as pessoas um produto híbrido. Ele pode ser lido como objeto de decoração, ele pode ser lido como objeto de arte, ele pode ser lido como uma luminária. Enfim, ele tem características das três áreas com as quais eu trabalhei. E o objetivo é justamente descaracterizar o óbvio. Então, dependendo da interpretação, ele assume outras características. O objetivo é justamente instigar o observador. como é que ele percebe esse objeto? De que maneira ele se comporta diante do objeto? Lhe interessa? Não. Por quê? São formas puras, formas geométricas simples, o círculo, o triângulo. E a partir disso, a gente desenvolveu todo esse trabalho. Eu comecei esse processo criativo a partir de uma música. É, esse aqui era uma música, uma trilha sonora, uma música de uma cantora brasileira. E aquilo me incomodava um pouco, aquilo me sugeria uma nave espacial. A partir disso, essa ideia me incomodou durante muito tempo. E o opus no papel. E está aí a exposição. E neste final de semana, o grupo de dança Kadima apresenta o espetáculo Etnias. E a gente recebe aqui no programa os coreógrafos Lucas Schwitz e Amanda Matos. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao Estação Cultura. Vamos falar um pouquinho sobre a história do grupo Lucas. Quando é que nasce o grupo Kadima? Bom dia. Obrigado pelo convite. O grupo Kadima nasceu em 1979. Ou seja, a gente está completando 36 anos esse ano. Tu nem era nascido, né? Nem era nascido. Nem tu. Nem eu. Mas nós dois, a gente participou do grupo por um bom tempo. Eu dancei lá desde 2003 até dois anos atrás, quando eu comecei a ser coreógrafo junto com a Amanda. E ela dançou também um tempo. Desde 2005. É uma vida aí, bastante tempo. E qual é o foco de pesquisa do Kadima? Bom, o grupo Kadima, ele é um grupo de folclore israeli, né? De dança. E o folclore judaico, ele é muito rico. Ele vem de influências de diversos países diferentes, né? Culturas, povos. Então, é um estilo de dança muito rico, né? Muito cheio de figurinos diferentes. Enfim, dá para contar muita história. E numa trajetória de tantas décadas, né? Vocês, é claro, precisam estar sempre se renovando. Nas histórias, nos roteiros, nas narrativas, né? E no caso desse espetáculo Etnias, qual é o foco? Bom, o Etnias, ele é um espetáculo que, na verdade, ele nasceu no ano passado. Nós assumimos o Kadima em 2013, não faz tanto tempo assim. E aí, quando a gente começou a pensar numa concepção do espetáculo, a gente começou a pensar na nossa história como dançarinos no grupo também. E aí, a gente começou a buscar que, dentro da história, existem danças que são temáticas, existem coreografias que contam uma história específica. Mas existe uma coisa muito forte no nosso folclore, que são as danças étnicas. O que seriam elas? O povo judeu tem sua origem onde hoje é o Estado de Israel, mas com diversas invasões de outros povos ao longo da história, romanos, babilônios, enfim, muitos passaram por lá e conquistaram aquelas terras e acabaram dispersando o povo ao redor do mundo, que, inclusive, na cultura judaica, a gente chama de diáspora, que são as comunidades judaicas espalhadas ao redor do mundo. Com a formação do Estado de Israel em 1948, aconteceu que muitas comunidades judaicas que estavam espalhadas ao redor de todos esses países começaram a retornar. E o folclore israelense foi formado a partir disso, a partir da influência de judeus que vieram, voltaram para Israel, vindos do mundo todo. Então, a gente tem, e nesse espetáculo, na verdade, na história do Kadima, existem várias danças que são étnicas. Existe uma dança sobre os judeus que vêm do Marrocos, existe uma dança sobre os judeus que vêm da Etiópia, existe uma dança sobre os judeus que viviam na Europa Oriental, em pequenas aldeias e comunidades fechadas. Existe uma dança sobre os judeus da Geórgia. Então, são países com culturas totalmente diferentes e, ao longo da história do Kadima, foram criadas coreografias sobre cada uma dessas etnias. Então, a gente pegou e a gente juntou essas coreografias num espetáculo. Então, a gente tem coreografias dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, juntas, contando um pouquinho de cada cultura diferente e de cada sabor diferente que forma o folclore. Amanda, hoje o grupo está formado com quantas pessoas, no caso do espetáculo, quantas pessoas em cena, quantos bailarinos? Como é que é o processo de vocês aí de ensaio, enfim? Então, nós temos atualmente 37 bailarinos e tem uma fundação de voluntários que apoia o grupo, que faz toda a parte de produção, ajuda em toda a estruturação do grupo. E agora temos os ensaios toda semana, agora a preparação, estava um foco super intenso, mas estão todos super preparados, vai ser bem bonito. Legal. Amanda, Lucas, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando, então, que o espetáculo Etnias, do grupo Kadima, acontece hoje, amanhã, 8h30 da noite, e domingo, às 6h da tarde, no Teatro Renascença, à vinda da Érico Veríssimo, número 307, Domício. Muito bem, Sr. Newton. Vale lembrar, dizer que o Estação Cultura de hoje fica por aqui. Amanhã, às 11h30 da manhã, temos nossa edição especial com os melhores momentos da semana. Confere uma hora com entrevistas de estúdio, reportagens e atrações musicais que exibimos durante a semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí